Olá rapaziada, informação aqui de última hora sobre a possibilidade de saída do Flamengo aí do Fabrício Bruno. Vene Casagrandes tá trazendo essa informação aí em primeira mão e a gente vai acompanhar agora pra ver qual é dessa situação. Deixa aquele like aí e se inscreve no canal. Bora! ... para o futebol inglês, isso é uma verdade? Mas assim, não impressiona muito a venda dele? Sim, o valor! Pois é. E eu vejo muita gente falando, ah, não tem que vender, vai fazer muita falta. A minha opinião é, é um valor irrecusável. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha nas redes sociais, o Flamengo tá vendendo o Fabrício Bruno por 15 milhões de euros. Isso dá em torno de 84 milhões de reais. Só que o torcedor tem noção, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno em 2022 por 15 milhões de reais, junto ao Red Bull Bragantino. Além do ganho técnico, que a gente tá falando de um jogador que desde quando chegou, ele desempenhou com a camisa do Flamengo, se tornou titular e é um jogador extremamente irregular, tanto é que ele foi pra seleção brasileira, ainda tem o ganho financeiro, um lucro de 69 milhões de reais. É um valor que o Flamengo não tem como virar pro West Ham e falar assim, não, não vou vender. Além do valor ser maravilhoso, a forma de pagamento também é maravilhosa. Em três parcelas, uma vista, a outra parcela um ano após a assinatura e a outra dois anos após a assinatura. É uma forma de pagamento maravilhosa pro Flamengo. Ou seja, um cenário perfeito pra todo mundo. Pro jogador, porque quando a gente leva em consideração quando o Flamengo vai contratar um atleta, ah, o jogador quer vir pro Flamengo. Existe o outro lado também da moeda. Vocês acham que o Fabrício Bruno não quer atuar na Premier League? Ele tem 28 anos. É a única oportunidade que ele vai ter de jogar na Premier League. Vai assinar um contrato de 5 anos com o West Ham, que é um bom clube lá na Inglaterra. É óbvio que o jogador quer ir. Então, é uma venda maravilhosa pra todo mundo e assim a roda gira. O Flamengo já tem o substituto dele no time titular, que é o Leo Ortiz, agora vai em busca de uma reposição pro setor defensivo, obviamente mais barata, e assim a roda vai girando e o Flamengo sabe muito bem fazer negócio. Eu acho que essa venda já tava planejada. Eu acho que quando o Flamengo traz o Leo Ortiz ali no planejamento da diretoria, já tem uma ideia de vender o Fabrício Bruno nessa janela do meio do ano. Fica complicado você ter três jogadores desse nível, né? Três jogadores que podem ser convocados pra seleção brasileira e deixar um no banco. A chegada do Leo Ortiz já fazia parte de uma ideia da diretoria de trazer o Leo Ortiz e no meio do ano vendeu o Fabrício Bruno pra Europa, que era um desejo do jogador, da diretoria, esperava-se uma convocação pra seleção brasileira, né? Pra poder agilizar isso. Ele também ganhava mais crédito lá fora, tem exigência do futebol inglês de uma convocação. O Fabrício Bruno foi convocado, jogou como titular naquele amistoso, na Inglaterra, né? Jogou contra a Inglaterra e contra a Espanha depois. E o Sob, que é diretoria do Flamengo, comemorou, pô, o Fabrício Bruno foi titular, agora o caminho tá livre pra ele ser vendido no meio do ano, a vontade da diretoria e também do jogador. E o Leo Ortiz entra no time. Acho que tá tudo dentro do planejado. Só uma situação de bastidor. Nessa convocação pra seleção brasileira, as conversas com o West Ham já estavam acontecendo. Só que a atuação dele contra a Inglaterra foi, assim, um carimbo final, a confirmação de que fato ele tem, sim, nível pra atuar com a camisa do West Ham na Premier League. Então, a atuação na seleção brasileira foi apenas uma confirmação. Não foi a partir da atuação que começou a negociação. As conversas já estavam em andamento antes mesmo dessa atuação dele com a camisa da seleção brasileira. E dessa forma a gente destaca até pros mais novos. Os mais velhos já entenderam isso, só que os mais jovens não têm essa noção, hoje em dia, do tamanho da seleção brasileira, hein? Rapaziada, acho que a gente já consegue identificar aí o mote dessa discussão que é basicamente o Fabrício Bruno aí dando adeus ao Flamengo e o Flamengo botando a mão aí num caminhão de dinheiro. E, como o Veneu falou ali, o Flamengo sabe muito bem trabalhar com essa questão financeira, né? Sabe trabalhar bem com as vendas dos jogadores. Então, tem um staff ali de negociações muito interessante. E a gente torce pro Léo Ortiz dar certo, né? No lugar do Fabrício Bruno e a roda gira. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido. E fiquem com Deus. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E nós somos nação eternamente. Valeu!